Olá pessoal, eu sou o Ricardo e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal CHEGA! E bem pessoal, estávamos aqui com um vídeo, o que é que vamos fazer neste vídeo? Bem pessoal, basicamente, como podem ter reparado no título, vamos então subir mais de 600 troféus aqui no Buzz Sim pessoal, eu vou subir mais de 600 troféus com o Buzz sem parar, ok pessoal? Portanto, eu só vou, eu vou clicar pessoal aqui no botão de jogar e só vou voltar pessoal à tela inicial, à tela do menu do Brawl Stars Quando chegar com o Buzz aos 600 troféus Vai, não vai dar! Dois mil anos depois Bem pessoal, estou aqui de volta e sim pessoal, estão então a 4 troféus para atingirmos o objetivo deste vídeo Querem então pessoal chegar aos 600 troféus com o Buzz Caralho, o maluco é brabo! Porra! Mano, é um guerreiro! Sem parar de jogar, ou seja, sem voltar ao menu inicial, ok pessoal? Portanto, bora lá, falta apenas 4 troféus pessoal, para então regressarmos finalmente ao menu inicial E então pessoal, vemos aquela animação a ganharmos mais de 600 troféus com o Buzz Bora lá então pessoal, voltar então aqui para as partidas E sim pessoal, faltam apenas 4 troféus, ou seja, precisamos apenas pessoal ficar em 4º lugar, ok? Vamos então pessoal tentar ficar em 4º lugar Bem pessoal, não vou rostar muito desta partida, porque eu obviamente não quero perder troféus Já que estou a 4 troféus do objetivo, não vou agora pessoal, despediciar esta oportunidade, ok pessoal? Portanto, bora lá Claro que vou tentar ir para o meio, se der, ok? Obviamente Não sei se vai dar, ok pessoal? Bem, aquele broc vai ali para o meio Bem, não vou meter-me ali no meio pessoal, porque eu já fui várias vezes e morri, ok pessoal? Portanto, eu não vou tentar mais vezes Então bora lá pessoal, bem, temos ali um Dynast, também tem ali um broc Também tinha ali um Watson, ok Bem, tínhamos ali aqui alguém no meio, acho eu, não tenho a certeza É também pessoal, tínhamos aqui alguém no meio Ok pessoal, vou pegar aqui as caixas do meio, já que este broc não pegou logo nas caixas do meio Eu vou então pessoal tentar pegar nas caixas do meio Errou! Ok, tentei rostar ali para cima do broc, mas não deu E eu pensei que dava, mas não deu, ok? E bem pessoal, vamos então tentar ficar em 4º lugar Bem, pelo menos em 5º já ficámos, boa Pelo menos em 5º já ficámos E bora lá pessoal, vamos ficar aqui no meio, à espera que morra mais uma pessoa pelo menos Bom, então vamos tentar matar essa pessoa, ok Temos aqui este crow, ok pessoal, já morreu uma pessoa Ok pessoal, temos aqui este crow, vou tentar matar aqui o crow Ok, não sei se vou conseguir matar o crow Ok, o crow fugiu ali para a Amber, ok O crow foi ali para a morte, não é? Acabou por morrer ali para a Amber Ok pessoal, eu ia tentar rostar ali na Amber, mas ela fugiu Portanto já não vou conseguir rostar para cima dela Temos aqui este STU que também podemos rostar Ok, temos também a Amazie Ok, mas a Amazie não quer rostar muito na Amazie Ok, vou tentar rostar na Amazie pessoal Ok, não vai dar pessoal, é, não deu pessoal Tentei rostar, mas tinha poucos parapos Então pessoal, aqui por morrer pessoal, para a Amazie Mas pessoal, não interessa, o que interessa pessoal É que então, é atingindo pessoal, aqui o objetivo Aqui com o buzz, que foi então pessoal, chegar aqui então Aos 600 troféus Vamos então pessoal, clicar aqui no botão de avançar E agora sim pessoal, classe 22 600 troféus, e agora sim pessoal É hora de voltar para o menu inicial Bora lá pessoal, em 3 2, 1 E vamos então regressar pessoal, e Agora pessoal, temos então na emoção pessoal, mais 602 troféus, e bem pessoal Conseguimos então pessoal, chegar aqui Aos 600 troféus, e bem pessoal, ganhamos também muitos Muitos, ah, poderes de tela E bem pessoal, estava a ver Se alguém estava aqui a enviar alguma coisa Ok pessoal, e bom, conseguimos então pessoal, chegar Aos 33.510 troféus Antes de terminarmos o vídeo pessoal, só vos quer dizer Que caso for entrar aqui no meu clube pessoal, o meu clube É o Ricardo do YouTube, o código do clube pessoal É a hashtag 2PYPCL2RP Ok pessoal, portanto, se tiverem 119 mil troféus ou mais, podem então Entreinar aqui no nosso clube, ok pessoal E queria mandar pessoal, um grande abraço Para toda a gente pessoal, que está aqui no nosso clube Ricardo do YouTube, ok Portanto pessoal, muito obrigado a toda a gente Que está aqui no nosso clube Portanto pessoal, este foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu sou o Ricardo E Fui Tchau 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 Tchau